Oi gente, vamos de minitura aqui na casinha fofa, tô aqui na porta da entrada, gente, tem a minha mesa aqui, ali do ladinho já é a minha cozinha, e em frente à mesa, gente, já é a minha sala, tá bom? Aqui é o meu cantinho do café, ali o meu jogo de armário, ele não é tão grande, tá gente? Gente, aqui eu afastei um pouquinho a câmera, ali fica o meu fogão, ó, em outro ângulo, a mesa fica lá na porta, a minha mini sala, como eu chamo, né? Em casa é tudo pequenininho, tá tudo sem decoração, gente, no sofá, porque eu vou mudar a decoração, tá bom? Assim que eu receber os produtos, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas olha só que lindeza, foi tudo Deus que me deu, gente, foi bênção do Senhor a minha casinha, Foi tudo conquistado com muito trabalho, muito esforço, mas foi tudo preparado por Deus, então no tempo certo ele vai preparar pra você também, tenha fé, creia!